Música Mano, tá ligado que essa é um básico, o básico do... A gente já fez o capítulo 1 sozinho, né? Então vamos fazer o capítulo 2? Ou você quer fazer o capítulo 1 de novo? Já foi o 2, já meu parceiro. Só uso um lado do fone, não é que eu gosto de fazer isso no PC. Mas você também não é um lado que você tá escutando, eu sou o meu lado. É. Nossa senhora, isso aqui tá horrível. Nossa, o que que é isso? A assertividade tá horrível esse jogo. Então toma um cocô. Você lembra que era pra fazer mesmo? A gente tem que pegar itens, né? Por aí, velho. Eu vi um mini tutorial aqui, né, velho? Enquanto o cara tava fazendo o celular aqui. Ah, tem que pegar uma arca, tem que pegar uma arca. O que é isso? A assertividade vai apontando pra lá. Ai, o que que é isso? O que é isso? Sai de mim simplesmente. O que é que tá aí com você? O bicho já tá puto, velho. Aí a gente vai... Faz o jogo todinho. Pode fazer o jogo todinho. Eu tô com ele aqui, tá ligado? Caramba, o cara já vai morrer. Mas não, olha lá o sinalzinho lá na cabeça. Eu tô vendo. É, tá. Meu filho corre, velho. Eu tô aqui. Tá comigo? Eu tô aqui perto, velho. O que é isso? Tá perto de mim? Mostra o seu nome. Ah? Puxa, marquei aqui pro cara, velho. Fortnite, foda-se. Ô, você tá realizando minha piada. Não valeu, não. Vale sim, pô. Tudo reciclável nessa bagaça. Aham. Mas você gostou de mim, velho. Eu não gostei, não, velho. E aí, velho. Ele tá ligado. Olha, parou, velho. Só vou falar. É, velho. Sabe. Ele sabe. Meu Deus, ele me achou de novo. Peguei um coelho. Peguei um coelho. Peguei um coelho. Peguei um coelho. Eita, um coelho. É, meu parceiro, ele conseguiu me pegar. Peguei um coelho. Beleza? Falou. Ah, posso te salvar? Peguei um coelho. Opa, e aí? Ó o Sofim. Ó, ó. Ah, vai. Não, ele não tava parte de mim. Ele não tava parte de mim. Ah. O cara tá num vaso. É uma lâmpada num vaso. Cara, eu tava passeando aí, foda-se. Aí, eu usei meu robô. Tem? Eu usei meu robô. Meu, não. Aí o cara tá... Mano, você pensa que parece que tudo de novo. Vamos já zerar isso lá nesse negócio de uma vez. Mano. Vê o que tem que ir pra ver e depois sumir disso aqui. Não, por isso. Eu vou usar meu robô. Que isso, meu parceiro. Pega. Nossa, é triste o que a obesidade faz com o ser humano. Eu posso fazer uma piada que eu for também. Ah, então quer dizer que você pode. Aham. Aham, caralho. Eu posso, velho. Eu não pode. Deixa eu ser cancelado, velho. Nossa, o Mikael Jackson. Ah, não. Oh, o que que é isso? Cadê? Cabeça de lâmpada lá na PQP. Nossa, eu falei no Mikael Jackson e ele não gostou disso. Quem é o Michael Ipoh? O cara bugou aí. Você nem tem rede social ali pra ter cancelado. Eu tenho, mas eles nunca vão acertar. É Vandinho Games. Seu. Lembrando que a maior parte dessas gravações vai ser cortado. Mas eu vou pegar essa parte engraçada. Você pode falar qualquer coisa mesmo que vai ser cortado. Ou eu posso suar você e deixar no vídeo. Eu posso suar você e deixar no vídeo. Você pode suar você e deixar no vídeo. O cara pensou. O cara pensou. O cara pensou. O cara pensou. O cara já pensou. O cara já pensou. Nem tenho nada. Você é cancelado. Tá, pô. O título do vídeo, quem será cancelado primeiro? Eu não, velho. Eu sou preto, velho. Ó. Corre, pô. Se alguém cancelar, você é racista, velho, pro mano. Peguei o ritual, é ok, porra. Cadê? Ah, você tá aí. É, eu tô no... Não, tô falando de Renan, tô falando do urso. Ah, porra, eu... Que que é a T? Que que é cacete. Mano, já vamos perder isso aqui, já, velho. Falta 30 segundos, velho. Agora, hein, mano. Você consegue, determinação, vai. É, não, já joguei muito Undertale, porra, não. Ih, 4, 3, 2, 1, Feliz Anovo! Uuuuh! Mano, a gente tá no meio do orgulho, né, então eu tenho que ir com o íris. Não, então, eu não quero jogar essa porra, não. Que isso, cara, é um ofórico, velho. Já foi cancelado, pronto, foi o primeiro a ser cancelado. Ufa, sei nada disso aí, não. Não, velho, eu... Você dá uma manga. Do não, eu quero falar de você dá uma manga? Ah, eu vou... Eu já achei. Eu tô camuflado, você nunca vai me encontrar. Com certeza, poxa. Vê, eu tô muito camuflado, você nunca vai me encontrar, velho. Você nem sabe onde eu vou colocar. Não, eu nunca vou, não, velho. Você é louco, imagina um dia eu encontrar alguém assim, né, velho. Que isso, dolingo, velho. Ixi, eu tenho que escolher do dolingo, velho. Ixi, dolingo. Eu tô atrasado em língua, eu dou um de espanhol, velho. Não posso, não. Foi mal aí, dolingo, né, não sei, já faz uns dois meses aí. Achou, né, achou, né, achou. Ah, não, foi a menina aí que me achou, velho. Fiquei com vergonha. O cara é tímido, velho, você é louco. Eu sou, velho, eu sou kawaii, o usado. Bora, velho, toma essa tesoura assim, que você corta o bagulho, velho. Mano, ninguém tem uma skin normal, velho. Ninguém tem. Pra que vai ter um negócio normal, mano, o bagulho aqui é sério, velho. É, quem tem roblox a sério? Não, é verdade, fica agachando. Uh, tava agachado, né, mano. Corre. Ah, esse cara já morreu. Que isso, dolingo. Dá um susto, velho, dolingo. Nada, velho, faz essas aulas logo. No. Você viu? Eu te falei que eu tô com o clago. Eu te falei que eu tô com o clago, ninguém... Nem o bicho pulando a cachoeira, né, velho, pra matar. É foda, velho. Que isso? O bicho só doco. Como é que é aquele meme, é mesmo? Eu tô com o clago. Mano, eu tô com muito doca moçada, tô te falando. Cadê tá glança? O povo te tá achando tudo. Eu te tá achando é ruim ainda? Eu tô achando ruim. Quero me sentir útil. Diferente de você, velho. Não, te fudei, maluco. Na mais inútil do jogo. Vai se fudei. Salve que a moça travou. Ele tá aí, ó. Primeiro a morrer. Travou ele, não, não, não. Se ela travou, o cara tá inchando o Instagram, velho. Ah, só tô se cuidando desculpas. Você também só tem desculpa nessa porra aí. Eu tenho desculpa ali? Que desculpa é essa, velho? Tô andando uma roda gigante de você, tá morto. Não tô, não. Se eu tô falando aqui, não tá servido aí. Cara, eu sou médico, claro. Não consigo mostrar com os peeps. Não, isso não quer dizer que você é médico. Quer dizer que você é louco. Ah, não tem argumento não, porque eu sou louco mesmo. Sou bom, filha. Duvido meus argumentos pra você ver. Meu... Ah, o zói. Tá manizou. Tá, né, velho? Quem me mata? Achei que eu tinha morrido. Mano, ele, velho. Que porra é essa? Meu Deus. Olha o protagonista aí na cara aí, velho. Porra, velho. O cara tá apanhando o momento da protagonista, velho. Olha o dano. Olha quem decidiu. Eu estou surpreso. Que... Ele conseguiu passar da fase. Mano, o que importa é que o Doolin tá vivo. Nossa, eu tenho que achar a Cazunza. De verdade, sei quem sou. Vou matar todo mundo depois da pra fazer. Ah, só não dá pra colocar pra fora, velho. Não tem mais pra ninguém. Ah, é. É, pra colocar pra fora, velho. É o primeiro que tá ali. O cara tá no ar de vilão dele, é isso? Não, já tô no meu ar de vilão, cara. E aí, o cara é o Pain agora? Onde que o pô tá achando tudo? Ah, o pô passa na área até agora. Ó, o cara já tá louco já, velho. Porra, não chega em nada, hein. O cara tá louco aqui, Alice. Quem é a Alice, velho? A Alice, meu pelo, velho. Isso sim. Meu Deus, eu não pensei nessa agora, né? Eu sou bom. Agora eu sou o rei, velho. Sou o rei. Sou o rei dela, velho. Ela é isso. Eu sempre. Tô seguindo, gente! Ah, porra. Ih, mataram, velho. Ah, finalmente, né? Ô, velho, tá vivo, velho. O bichinho morreu. Nossa, como é que ele vai parar aí? Mano, eu não lembro o que o verde faz, velho. Só sei que ele tá aí, né? Sei lá, vamos ver se eu vou sobreviver. Que isso, o cara tá rebolando pra mim? Eu simplesmente não existo. Se eu não vejo ele, ele não me veja. Ah, eu não... Ah, eu não... Ah, eu não... Tô morrendo ao menos de rio aí. Pagar de doida aí. Ó, tá aí, ó. O tutorial já tá aí. Eu não quis fazer mais nada. Ah, é. Abre a porta aí. Aí, pronto. Tá vendo o tutorial? Como jogar? Escondido? Ah, tá lá. Vamos pegar a tinta aqui. Morto. Pronto, a gente é vermelho. A gente pode... Só encosta. Não precisa saber mais nada, não. Aí o bicho não te ferir. Entendeu? Entendi. Aí se eu tiver em outra cor, é... Agora o bicho, a gente vai ver as portas vermelhas pra abrir elas. Ó, o bicho tá aqui, ó. Abraça a parede. Você quer andar junto ou quer separar? Só vai. Tá, não morre, não. Que que eu faço? Eu tô sem a cor. Tente. Calma aí, pô. Opa, ele. Calma, velho. Ele tá aqui perto, velho. Tá não, vem. Ele tá aqui perto. Volta. Mal essas perninhas curtas suas. Puxa, você também. É melhor do que eu ainda. Fulta aí. Vamos, entra. Sério. Faz parkour. Agora a gente tem que... Vou achar a porta laranja. Rol, estou em vermelho. Você tá laranja? Que vermelho. Não, você é daltônico, velho. Esse aqui pra mim é vermelho. Esse aqui tá daltônico, velho. Mano, velho. Não, esse aqui pra mim é vermelho. Mano, você é daltônico. Eita, porra. Eita. O que que você tá aí? Na... Tem uma parede aqui. Na lata tá... Na lata tá... Laranja. E eu tô vermelho. Tá bom que... Ah, tá um galo, mas a cor é aleatório. Que porra é essa? Que porra é aleatório, cacete. Olha a diferença. Com o laranja pra vermelho. Mano, você é laranja. Mano, velho. Vermelho, velho. Mano, a diferença tá clara, velho. Só de olhar. Fica esse negócio aqui, velho. Mano, velho. Você tem que consertar que você laranja. Eu tô falando sério. Que porra nenhuma, velho. Então é doida. Olha aqui o vermelho do lado. Não, esse aqui é vermelho escuro. Você é doida esse, hein? Vermelho escuro. Meu Deus. Meu Deus. Não tem que pegar, não, velho. Pega lá. Pega lá, pô. Já peguei. Já peguei. Você não pegou nada. Pegou. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Dá tempo. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Dá tempo. Sai, Stigme. Não gosta do Trofeiço, não. Muito louco. Ele tava brincando. Eu gosto do sim. Gosto do Trofeiço. O que é isso? Esqueleto. Cadê o Rimet? A tela se tá embaçado. Não. Agora você... O que que você falou? Eu tava lendo aqui, velho. Deixa eu ler aqui. Que que eu atrapalhei o meu raciocínio aqui, velho. Caca, não fala nada. Como é que eu vou saber? Tá valendo, velho. Não, eu voltei. Não tô vidente, não. Mas eu não tenho certeza, não. Tô com a cor vermelha de novo. Agora não sei se eu voltei tudo ou se... Opa, meu nome. Opa, meu nome. Tá expandido aqui, velho. Achei o roxo ali, sabe? A vida é feita de escolhas. E eu escolhi não escolheras. O. Achei, mano. Meu filho. Ele tá atrás de mim, velho. E eu não acho... Amarelo. Cilindro? Mano, esse esqueleto. Eu vendo que eu tô vendo ele. Pô, me fala que eu não sou doido, não, velho. Você também tá vendo esqueleto, né? Não tô ligado, não. Mano, a gente já passou por ele várias vezes. É um verde? É um esqueleto. Mano, velho. Não tem outro jogador de esqueleto. Mano, então, eu acho que você... Eu acho que tá na hora de eu levar você num... Num local assim, né, velho? Chama do psiquiar. Mano, acabei de putir de um. Porra, velho. Ai, esqueleto. O cara tá muito louco, velho. Que porra, velho. Cara, sabe? Tipo, eu vou dizer aqui agora pra todo mundo... Pra esqueleto, pra todo mundo. Eu não enxergo cores. Ele é da autônica. Não, cara, eu não entendi. Não, velho. Ai, caralho. As pessoas que... Que querem provar que eles não são racistas. Fala que eles não querem o pôr. Porra, então você tá desses. Não. Não. Foi só uma piada. Foi mesmo. Foi uma crítica. Foi uma piada, não. Uma piada. Uma piada. A porta amarela pulou. A janela. Não é a vaca amarela, não, velho. Não tem vaca nesse jogo, por acaso? Não, não é onde tá bagulho. A gente tá pra cá. Não. Ah, se eu tô vendo, tá aqui, não. Corre. Não tá bom com você, não, velho. Não, mas eu tô falando comigo aqui. Ai, velho. Cara, tá um carente que ele acha que o Pocéu não tá bom com ele. Olha o que ele fala, droga. Olha o que ele fala sozinho com ele mesmo, velho. E minha cara ia ser mais alto que a minha, não? Ah, e aí, bom? E aí, velho. Tem cor, não, velho. Ah, na verdade, você tá deixando um bicho cheio de rabiscos. Não lembro se a palavra existe, acabei de inventar ela. Rabiscos. Existe, porra. Hoje tá louco. Não, vem rabiscos. Mas eu falei rabiscos. Ah, com A na frente aí... Não é. Que isso? Oh, fui pra outra dimensão. Outra dimensão. Não acho que a minha cabeça é a única coisa que existe. Vai ver essa cabeça de lâmpada aí, velho. Eu concordo. Fiquei triste agora, velho. Fiquei triste. Isso significa que eu sou inteligente, sabe? Eu tenho mais capacidade de cerebral. Talvez. A vida é Deus jogando decinhos. Quase, realmente. Ainda fica chamando eu de noob ainda, esse otário. Eu nunca falei noob. Pode voltar na gravação aí, eu falei noob de uma hora. Não. Tipo assim, eu posso chamar você de otário, de barbaca, de desgraçado, de desapurso, mas tipo, noob eu te chamei. Porra, então quer dizer que noob é o mais forte disso em tudo. Sim, claro. Que rio. Oxi. Que bom. Só vez fazer parkour agora. Vai lá, bota sua vez. Ah, não, velho. Eu pensei que o cara tá falando parkour primeiro, velho. Não, isso aqui eu não gostei não, ó. Tá muito louco. Tô na quarta dimensão, cacete. Peraí que eu tava na outra dimensão, que achar a porta verde. É tipo assim, você até acha as portas. Quando você tá procurando outra cor, você tá achando elas. Aí quando você pega a cor certa pra abrir essa porta, você nunca mais acha elas. Cacete. Não posso concordar discordando disso aí também. Oxi, meu filho. Eu só durmo quatro horas por dia, velho. Não sou sofrido, não. Ainda bem, né, velho. Que é foto. O quê? Tô 3, 5, 3. Porra. Que isso? Eu levei um jumpscare da minha própria cabeça. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Caiu, caiu. O seu merguinha. Seu, seu moço. Agora tem que encontrar o Purple Guy Que isso, tô jogando FNAF agora Meu Deus Não, é igualzinho, velho É igualzinho, cara, pode fazer uma thumb com esse som aí O povo vai achar idêntico, tá aí Eu tenho o Farcásico ou não? Sei lá, peço um pouquinho Cara, às vezes eu não consigo enxergar o Farcásico não Porra, velho, então é, velho Eu tenho algo chamado Já fiz o Farcásico umas 20 vezes Cara, você é como do Farcásico? Cara, eu vou cair na mesma coisa, velho Toda hora Cara, você é como do Farcásico? Mano, eu vou cair no mesmo canto, velho Chego lá em cima, cai no terceiro Foda-se Ih, pulei na hora errada, pulei na hora errada Não, 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 não Nossa, dá zoom pra ali, velho Mas não, tem um bicho ali Ele acha que eu sou filho dele Ainda não? Não, aonde que a gente parece igual? A gente parece nada igual Nem um pouco, né, velho Não Não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu ia achar a porta verde na maior cagada aqui também Você usou toda a tinta naquela porta Ah, é, é verdade É mesmo, é? Sabia não Você tá incompl... Mano, eu não sei resolver esse quebra-cabeça não Jogo, eu sou muito burro, cara Sabia disso? Pronto, povo, fica feliz Menos trabalho É, mas já baixou o som de novo Ah, foda-se, não tem esse cara aí Vé, precisava ficar feliz não escutando sua voz, velho Que isso Um cara não gosta de própria voz Mano, velho, eu já vi minha voz de gravação, velho Eu não Sou fã, não? Caralho Não, mano, depois dessa, parte o Fortnite 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 Caralho O cara quer explodir minha torradeira, tá ligado? Fortnite ou PUBG? Ah, buddy A questão é Se uma água-viva morre Ela é uma água-viva-morta ou uma água-morta-viva? Porra, velho Cê tinha um ponto forte Oi, o cara falou do rosa e eu encontrei, velho Nossa senhora Cadê você, velho? Cadê? Abra o minimap aí, mas o TT Cadê as coordenadas? O cara falou do rosa e achou rosa, mano Tá perto da... Ah, se você achar o... Achou já, velho Vai lá pra... Vai, 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 vai pra frente Fuck you, bitch Oh, corre Ah, vai xingar o bicho Vem, cabeça de lâmpada 2 Tô bem Nossa Tá bem... Bem mal, né? Tô bem, tô bem, tô bem Nada aconteceu Ah, velho, agora o bicho vai ficar me caçando toda hora É, velho É, foda Caralho, cai de novo Mano, vai, segura aqui, senhor merda Olha o porra Vai se fuder, mano Mano, ó esse cara aí, a gente dá desgraça aos outros Tá fudindo as minhas mães Não é então Não é então Não é então Isso, velho Isso, velho Ah, eu não vou... Tô de fuder Tô de fuder, eu vou embora, velho Não que tá, não Tô de fuder Tô de fuder Tô de fuder, tá de fuder Tô de fuder Ai, velho